Foram encontrados 18 corpos carbonizados no Parque Nacional de Dádia, na Grécia, uma zona florestal afetada pelos vários incêndios que fustigaram o país. Um hospital teve de ser evacuado devido à proximidade das chamas, alimentadas pelas altas temperaturas que se vazem sentir em vários países da Europa. Um episódio dramático na segunda onda de violentos incêndios em apenas um mês, na Grécia. Pelo menos 18 corpos foram encontrados carbonizados numa cabana no Parque Nacional de Dádia, na área de Avanta, perto da fronteira grega com a Turquia. Dado que não existem relatos de desaparecimentos de residentes das áreas circundantes, a possibilidade de que os cadáveres pertençam a pessoas que entraram no país de forma ilegal está a ser investigada. Vale a pena lembrar que, desde ontem, foram emitidos 102 alertas de evacuação para esta região. A imprensa grega avança ainda que outros oito corpos foram encontrados, informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades. Apesar de trágicas, estas não foram as únicas mortes provocadas pelos incêndios, com as autoridades gregas a registar em outros dois mortos. Por esta altura, existem vários incêndios ativos na Grécia, no nordeste ao centro do país, incluindo a região de Atenas e as ilhas de Obeia e Quitnos. Na cidade de Alexandropolis, fustigada há quatro dias pelos fogos, um hospital teve de ser evacuado devido à proximidade das chamas. Chipre, Roménia, Xéquia, Croácia, Alemanha e Sérvia já enviaram equipas de bombeiros e a União Europeia anunciou o envio de cinco aeronaves para ajudar no combate aos fogos no país. Os operacionais no terreno têm o trabalho dificultado pelos ventos fortes e as altas temperaturas que rondam os 40 graus. A Grécia, tal como todo o sul da Europa, está a ser afetado por uma violenta onda de calor, cujos efeitos deverão manter-se até pelo menos quinta-feira. Em França, várias regiões do sul do país foram colocadas sob alerta vermelho devido ao calor. O país atingiu esta segunda-feira a temperatura mais alta alguma vez registada no mês de agosto, com os termómetros a marcar em 42,7 graus na região de Vaucluse, a norte de Marsella. Podemos atingir níveis de temperatura que nunca foram registados em França e por isso estamos muito preocupados. E como disse, o mais importante é a duração deste período porque só teremos uma descida das temperaturas a partir de quinta ou sexta-feira. O calor atinge ainda Portugal, Espanha, Itália e até a Suíça, com Genebra e Zurique a registar em temperaturas de 35 graus.